Os estudantes foram escolhidos em um concurso de redação. Nenhum deles tem mais de 19 anos e todos são alunos de ensino médio de escolas públicas. Em 2017, o projeto Jovem Senador recebeu quase 154 mil redações e contou com o apoio de mais de 10 mil professores. O tema deste ano foi Brasil Plural para falar de intolerância. O primeiro lugar ficou com Bruna Nery Cardoso Brandão, aluna do Colégio Militar Dom Pedro II, de Brasília. Atualmente, a condição da mulher progrediu muito, mas existem ainda práticas discriminatórias como o fato de homens terem salários maiores para uma mesma função e o de mulheres receberem menos votos, já que ocupam apenas 13% de cargos eletivos no país. Ademais, essas práticas podem estar associadas a outras intolerâncias, como a racial. As mulheres negras continuam sofrendo os mais variados tipos de violência, consequência de um antigo contexto de escravidão. O projeto permite ao estudante atuar como um senador representando o seu Estado, acompanhando as rotinas legislativas e até apresentando proposições. O presidente do Senado disse que a participação desses jovens é a esperança de renovação na política. Vendo vocês todos aqui nesta manhã, com o interesse que todos demonstram, desde muito jovens, rejuvenesce com sinceridade a minha esperança. A esperança e a minha fé de que a boa política, a política com P maiúsculo, tem futuro e não vai acabar, como muitos querem, apregoam e outros até ardentemente desejam.